Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui falaremos a respeito do cartão de crédito mercado pago que algumas pessoas vêm dizendo aí que é um cartão de face aprovação é um cartão mais flexível mas será que esse cartão do mercado pago a gente pode considerar ele um cartão de face aprovação você concorda com essa tese de cartão de face aprovação bom pessoal eu tenho cá minhas dúvidas e tenho cá minha linha de raciocínio eu digo isso porque porque eu não tenho como eu José definir que cartão A ou cartão B é um cartão de face aprovação porque porque por mais que eu diga que tal cartão é um cartão de face aprovação mas existe uma linha tênue nessa situação que é o seguinte é que como que eu posso garantir que esse cartão é um cartão de face aprovação se cada caso é um caso pois o que pode ser fácil para mim pode ser muito complicado para você conseguir porque a realidade de cada pessoa minha gente é individual ou seja cada pessoa vai ter um histórico de pagamento cada pessoa vai ter uma renda cada pessoa vai ter um hábito de consumo de consumo diferente cada pessoa vai ter uma pontuação diferente cada pessoa vai ter um relacionamento com os bancos diferente e todas essas coisas que eu acabei de falar na hora de uma análise de crédito você querendo ou não é levado em consideração sabe porque porque o que acontece muitas vezes é coisa do tipo a pessoa dizer assim Ah eu tenho um score alto nome limpo tem uma renda boa nunca devia ninguém e não fui aprovado mas fulaninho filho de não sei quem parente de não sei quem não faz nada não trabalha não sei o que e esse mesmo banco que me negou aprovou ele é justamente por esse motivo que eu nunca vou falar aqui gente faça tal cartão que tal cartão é de face aprovação justamente por esse motivo gente não existe esse negócio de cartão de face aprovação muita gente fala de cartão de face aprovação baseado na própria própria experiência que teve mas você tem que levar em consideração que a sua experiência que o cartão foi fácil para você pode ser que não se repita com mais outras pessoas e pode até ser que se repita com outras pessoas mas que com outras não ou seja então quando você diz assim olha tal cartão é de face aprovação mas porque porque foi fácil para mim José e foi fácil para outras pessoas que solicitou mas aí as outras pessoas que solicitaram e foram negada olha esse cartão aqui ele não é fácil não que eu solicitei ele duas três vezes e fui negado de cara entende ou seja então não foi um cartão de face aprovação porque teoricamente teoricamente um cartão de face aprovação seria um cartão com exigência quase que zero e que aprovaria é praticamente que 100% de quem solicitasse esse sim poderia ser considerado um cartão de face aprovação porque que eu não considero o cartão de crédito do mercado pago um cartão de face aprovação justamente por esses fatores o cartão de crédito do mercado pago não é um cartão de face aprovação por alguns motivos o primeiro dele primeiro que você tem que entrar em uma lista de espera que ele sequer é comunicam com você com frequência da situação tem pessoas que tá nessa lista de espera praticamente que desde o início algumas pessoas receberam e-mail da posição do que está se está sendo analisado se foi negado coisas do tipo já tem outras que nunca sequer recebeu e-mail de comunicação para dizer se o cartão está sendo analisado ou não outra coisa é que tem pessoas que são negativadas e que instituição a prova em contrapartida você que tem relacionamento a mais tempo com instituição muitas vezes tem gente que que não consegue ser aprovado no cartão entende ou seja não tenho como eu definir que esse cartão seja um cartão fácil sendo que existe em números outros fatores que faz com que esse cartão não se enquadre dentro desse perfil de fácil entende é essa minha análise que eu faço a respeito desse cartão de crédito agora se você concorda discorda de algum ponto do que eu falei aqui no vídeo você pode colocar aqui abaixo no campo dos comentários e vamos debater a respeito desse assunto se ele é ou não ou se você considera ou não ou se eu tô maluco aqui na minha tese bom pessoal por hoje o vídeo foi esse e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em e também gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou